Música Meu nome é Ana Paula, eu trabalho na Escola Humberto Lucena, aqui em Campina Grande e a oportunidade de estar participando desse curso para mim é uma oportunidade muito importante porque eu pude reencontrar alguns colegas que já tivemos um trabalho junto, já estudamos juntos e pude me inteirar mais de novos assuntos, de inovações com relação às práticas pedagógicas em sala de aula e isso está me enriquecendo muito diariamente e eu posso estar mudando as minhas práticas, aprimorando buscando realmente melhorar o meu desempenho em sala de aula e conseguir melhores resultados com meus alunos Basicamente essa é a contribuição que eu acredito que o curso me deu sem contar que eu também pude me juntar a novos grupos e estar mais inteirada de informações novas e isso para mim está sendo muito positivo Música